Essa aqui é esta sombinha, feita numa nota só Outras notas vão entrar, mas a base é uma só Esta outra é consequência do que acabo de dizer A minha só vai consequência do que acabo de dizer Quando a gente senti cora de chiva, mas tanto é natural E quase nada, só vejo a gente toda a escada Não tem nada só tronada, e eu e nada E vou ter com minha nota, com minha foto provou-se Vou contar com a minha nota, com o meu posto de dizer E que cada uma é nota, semifazolácido E que sempre estenei uva, vigit numa nota só E que sempre é uma nota, semifazolácido Quando a gente senti cora de chiva, mas tanto é natural E quase nada, só vejo a gente toda a escada Não tem nada só tronada, e eu e nada E vou ter com minha nota, com minha foto provou-se Vou contar com a minha nota, com meu posto de dizer E que cada uma é nota, semifazolácido E que sempre estenei uva, vigit numa nota só Quando a gente senti cora de chiva, mas tanto é natural E quase nada, só vejo a gente toda a escada Não tem nada só tronada, e eu e nada E vou ter com minha nota, com o meu posto de dizer Vou contar com a minha nota, com o meu posto de dizer Vou contar com a minha nota, com o meu posto de dizer